Ó, tem uma pergunta boa sobre aqui, do Daniel.Ferreira03. Qual foi sua expectativa pós-descente? O que você esperava, sua expectativa pro pós-descente? É, porque foi interrompido por causa da pandemia. O que se esperava? Ah, o descente de Brasil já. Com certeza, eu não esperava que a gente estaria... Ah, a gente tá falando do descente lá da... Não, não, não. Cara, eu achava que ia rolar um... Eu esperava, a minha maior expectativa era a unidade do corpo de Cristo, assim. Eu achava que ia ser algo que ia... Aí você tá esperando demais. Brincadeira. Eu ainda tenho fé, cara. Mas eu acho que foi um... Eu sabia que algum... Tipo assim, ia acontecer alguma coisa bizarra. Todo mundo ia esperar isso, né? Aconteceu. Aconteceu bem. Eu acho que foi o que a gente precisava mesmo, assim. Pelo mais difícil que seja, quando eu cheguei em casa depois do descente... Revelou muita coisa também. E eu e o Brunão, a gente passou por todos os estádios. E acho que a gente foi a única... A única duas pessoas do louvor que passou por todos os estádios. Tirando os que teve pro eleitor que passou. Acho que o Guedes também. E o Guedes, é. Nós três. A gente abriu Brasília lá, a maior chuva. Eu lembro que quando a gente abriu Brasília, aquelas pessoas correndo, ajoelhada no chão. Tipo, esperei tanto tempo isso acontecer aqui. É um sonho, uma promessa. Coisa. Foi muito forte. E aí a gente foi pro Morumbi e depois... Nossa, depois no Allianz, tem que ser, cara. Tanta cura que a gente viu lá. Sim. O que aconteceu? Foi uma coisa bizarra. E aí eu cheguei em casa e a minha sala, no apartamento dos meus pais, assim, a luz apagada, silêncio. Meu ouvido, pim, aquele barulho que era. Tanto barulho de um tempo. E Deus falou assim, legal. Foi muito bom. Mas eu tô aqui na sala da sua casa. E a sua resposta pra isso vai ser você me amar ainda mais todos os dias aqui. E aí eu falei, bom, beleza. Ainda escrevi um post no dia seguinte. Falei, cara, Deus falou pra mim que ele tava na sala da minha casa e é isso. É pra gente, a nossa resposta do dia de hoje é a gente amar ele ainda mais nas nossas casas. Eu mal sabia que a gente ia mesmo voltar pras nossas casas e ter que amar ele mais. O chegueiro descende, tive que pôr o lixo pra fora. Então, e é isso. Você fala, cara, eu acabei de chegar... Já mais aconteceu, né? Falar, vai e a viva ali. Eu acabei de desministrar em três estádios. Eu sou bonzão, né? Aí você chega em casa e tipo, vai lá na louça. Pôr o lixo pra fora. Eu falei, o que foi, ministro dos estádios? O lixo tem que ser colocado pra fora. Não tem perna. Eu lembro que a gente voltou de Orlando e eu tava, uau, a gente ia muito da hora, cara, do que a gente ministrou lá. E aí eu fui pras agendas de carnaval. Aí eu passei uns perrengues, cara, e eu falava, meu Deus, adeus lá. Viu? Você não é de porra. Eu vou descer um monte. Exato, desci um monte. Perrengue em que sentido? Dá pra falar algum, você lembra? Ah, perrengue de não ter lugar pra dormir. Ah, eu sei até onde foi. Litoral, né? De não ter um hotel, de não ter um lugar pra dormir, de não ter um carro pra levar. E eu me sinto, e eu assim... Mas eu tava cantando no estádio lá nos Estados Unidos. Uma semana atrás. Tipo assim, o quê? Não tamo nem aí. Nunca nem vi a pessoa falando. E foi uma falta de comunicação, tudo, de várias pessoas que acabou dando nisso. E não foi culpa... Sabe quando você vê que não é culpa de ninguém, mas... É Deus moldando o vaso. Mas é Deus mesmo. Tirando todo estrelismo. Exato. Nós fomos... Nós fomos na igreja, o pessoal da intercessão falando, a gente pode orar com vocês antes? Falei, tipo, por favor. Deus, nós arrependemos todo estrelismo, né? Todo mundo de olho assim. Ué? O que tá acontecendo, cara? Pra você dedicar sua vida naquilo que realmente importa pra você, tá chegando o Orbank. Diferente de tudo aquilo que você já viu sobre banco digital. Tchau.